Antes de começarmos se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ative as notificações e deixe seu like. Olá, que a paz do Senhor esteja na sua vida. Jeremias 29 e 13 E buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Você já se perguntou por que queremos sempre o melhor em nossas vidas? Por que anseamos por excelência em cada área que nos envolvemos? É como se houvesse uma sede insaciável por algo maior, algo que nos impulsiona a buscar constantemente mais. Queremos a melhor faculdade, aquela que vai abrir portas e impulsionar nossa carreira. Mas às vezes nos contentamos com noites mal dormidas e procrastinação, enquanto o tempo passa sem estudar o suficiente. Queremos ter os melhores filhos, aqueles que vão se destacar e brilhar na vida. Mas às vezes nos acomodamos em ser apenas bons pais, deixando de investir tempo e dedicação em sua educação e formação. Sonhamos com um casamento perfeito, com uma carreira de sucesso, mas muitas vezes falhamos em buscar os meios para alcançar essas metas. Desejamos o melhor, mas nos contentamos em apenas desejar, sem agir de forma consistente e determinada. E quando se trata de Deus, acontece algo semelhante. Muitos anseiam por ter uma intimidade profunda com Ele, por sentir Sua presença e direção em Suas vidas. No entanto, não estão dispostos a colocá-Lo em primeiro lugar, a buscar Sua face com fervor e entrega. Deus está pronto para se revelar de maneiras surpreendentes e extraordinárias, para mostrar Seu amor e poder em nossa existência. Mas Ele requer que o busquemos de todo coração, que coloquemos nossa confiança nele acima de tudo. Somente assim veremos a transformação em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. Então, não importa o que você faça, faça-o com todo o seu coração. Dedique-se, esforce-se e busque o melhor em todas as áreas da sua vida. Pois somente quando nos comprometemos totalmente é que alcançamos as grandes realizações e experimentamos o verdadeiro significado da vida.